Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, falando um pouco sobre o vídeo do Vini, que a galera tá falando que ele puxa mira, que ele tá usando hack e blá blá blá, aquelas conversas todas. Muita gente me flodando aí no face, mandando eu analisar o vídeo do Vini, falando, analisa aí que o Vini tá de hack e tal, um parceiro da level up usando hack. E galera, mano, eu olhei o vídeo, a parte que vocês falaram, e eu olhei o vídeo por inteiro. E o cara tá limpo, pelo menos assim, no vídeo ele tá limpo, eu nunca ouvi falar de Vini tá usando hack, eu não tô querendo babar ele só porque ele tem mais inscritos, ele tem um canal maior, mas as verdades tem que ser dita, o cara não tá usando hack. Não precisa você estar falando, ah, fulano tá usando hack, ah, ciclano tá usando hack, porque o que chega de vídeo falando que nego tá usando hack é foda. Os caras analisam esse vídeo, analisam esse outro vídeo, porra, se eu for analisar todos os vídeos que vocês me mandam pra falar se o cara tá de hack, fica foda. Eu vou dar exemplos aqui. Cara, quando você usa hack, você realmente puxa a mira, mas é um puxado de mira totalmente diferente, véi, com o do Vini. As puxadas de mira quando você usa hack, é, tipo assim, tem um cara na sua frente e tem um cara nas suas costas. Se você matar o cara da frente, a sua mira automata, o seu boneco já vira pra trás e acerta a cabeça, tá ligado? Os tiros ficam concentrados no personagem inimigo, tá limpo e a puxada de mira, ela é natural, erram alguns tiros. Tipo, muitas vezes você não acerta diretamente na cabeça, você acerta no, no, ombro esquerdo, ombro direito e vai centralizando pra cabeça a mira, ok? Então esquece essa, véi, que o cara tá usando hack, o cara não precisa usar hack pra fazer vídeo bom, até porque ele joga com as armas boas, entendeu? E ele não é apenas só parceiro da level up, ele é patrocinado pela level up, então eu acho que ele não tem necessidade de fazer uma coisa dessa. Então parem, véi, de falar que o cara tá usando hack e ele não precisa disso, entendeu? Do mesmo jeito que eu também não preciso disso, da outra vez que eu usei hack, foi pra mostrar que o hack tava on e tal. Essas coisas, mesmo assim, eu usei numa conta que tava parada, não usei na minha conta principal. Então foda-se se ela levou ban, eu não tô nem aí. Mas eu não sou burro, véi, de usar hack na minha, eu também não gosto de usar macro e até meu mouse também não tem macro, entendeu? Muitas vezes eu tô na partida aí e os caras ficam Homem tá de hack, quica isso, quica esse lixo, não sei o que. Nessa conta nova mesmo, véi, eu tô cansado de ser quicado de sala, de ser chamado de hack. Muitas pessoas aí me conhecem e sabem o nick da conta. Aí fica, não, não quica não, que é o homem e tal, é o homem invocado. Aí os outros ficam falando, não, é um fake, tá usando hack aí, querendo queimar o nome do homem. Não é fake, véi. Realmente sou eu, véi, é homem, underline, ponto. Eu não tô usando hack, véi, eu não uso hack, não preciso de hack pra isso. Vocês têm que entender que não é toda partida que nós, youtubers ou pessoas que jogamos de vez em quando bem, é toda vez que a gente imita, cara. Tem muitas partidas aí que eu fico negativo, tem outras partidas que faço KD totalmente alto, Tem partida que eu já fiz KD de 6, ruchando. Tem partida que eu já fiz KD de 0.5, véi. Isso é irrelevante, depende do seu time. Se você tiver com um time bom e o outro time também for ruim. Isso depende muito das partidas, depende muito do que tá acontecendo na hora. É complicado ficar explicando isso, mas galera, deixem de falar que tá usando hack. Pelo menos eu, eu levo na brincadeira, né? Eu falo ali no chat, cara, eu sou hack, eu tô com o ibuto ativado na cabeça e nega acredita, véi. Eu não uso hack, tá ligado? Eu só tiro onda, véi. Se quiser denunciar, denuncia, eu não tô nem aí. Quando a level for analisar a conta, eu não tô de hack, então foda-se. Eu queria só falar essas coisas aí, que a galera deixou de encher o saque. Encheram o saque do Leleu lá e ele, coitado doente, véi. Teve que fazer um vídeo explicando, ah, que o Vini não tá de hack e tal. É foda, molecada. Vocês tão... Mano, carai, foi foda. Um moleque doente lá e vocês foram agoniar o cara, véi. Não precisava disso, mano. Aí eu decidi fazer o vídeo aí também explicando, falando que o Vini não tá de hack. Eu acho que... Eu vou deixar o vídeo do Vini aqui na descrição. Se vocês quiserem olhar e analisar, podem ir lá também. Eu acho que no vídeo é aos 5 minutos e 32. Ele mata um cara de skin. Aí tem outro cara de skin. Aí ele puxa a mira pra outro doido. Beleza? Aí é aos 5 minutos e 30. Vocês botam aí, é na hora que ele tá saindo da base. E vocês analisem. Mas façam o seguinte, véi. Coloquem o vídeo em 720. E coloquem na menor velocidade possível do YouTube. E vocês vão ver que a mira não é puxada, tá ligado? Assim, puxada entre aspas. Não é puxada com hack. Entendeu? Aí, o que é que acontece? Ele puxa a mira. Realmente ele puxa. Mas só que ele erra muito os tiros na hora que ele tá puxando. Então, ele não tá de hack, beleza? Puxar, eu acho que ele... É momento, momento da gameplay. O cara faz umas doideiras aí que é meio escrota. Mas é assim mesmo, véi. Não precisa tá criticando o cara. Também quero entrar no assunto de outros jogos. Galera, eu vou postar aí no canal. O canal agora vai ter uma mudança do caralho. E é mudança pra melhor. Vai ter muito mais conteúdo pra vocês. E... Todos sabem que o Off-Face trava que sou a porra. Eu não vou sair do Off-Face. Fique tranquilo. Sempre vai ter o Top 5. Sempre vai ter ainda gameplays. Não tantas gameplays, mas... Eu acho que vai ter mais gameplays do que antes. Porque agora eu tô com a placa um pouco melhor. E tem o Shadowplay. E isso facilita bastante a minha vida. É... Vou postar BO3, beleza? Vou postar o... BF4, CSGO e outros jogos que eu tenho aí guardados. E tem jogo pra caralho, véi. Eu vou sair postando aí frenético. Espero que vocês me apoiem. Deixa aí sempre o like. Comente se tá gostando do vídeo. Se não tá. E cara... Eu só continuo porque... Só por causa de vocês, entendeu? Se por acaso vocês encontrar um cara que realmente... Tá usando hack, pode mandar pra mim, véi. Não fica agoniando o coitado do Leleu não. E agoniando outros caras não. Mande pra mim. Se o cara tiver de hack, eu falo, cara. Tá de hack. Como eu tava jogando aí uma partida... Esse vídeo aí foi gravado. Eu tô comentando aqui por cima. Tava jogando uma partida anterior a essa. Tinha um cara de hack matando, dando muita HS. Olha o que acontece. Eu dei mais HS do que ele. Aí a galera ficou. Homem, esse cara tá de hack. Esse cara tá de hack. O que acontece? O cara... Não sei se tava de hack. Mas ele ficou... Ah, o homem, vocês não quica. Só porque ele é YouTube e não sei o que. Por que a galera não quica? Porque realmente todo mundo sabe que eu não uso hack, entendeu? Não preciso disso. E se eu for usar hack, eu uso logo num vídeo, véi. Eu não tenho frescura não. Eu só logo... Vida louca, véi. Só parte desse jogo, véi. O Coup é foda. Coup is life, munaí. PVP esquece. Coup is life. Mas de vez em quando o copeiro aqui, ele chega no PVP e até que faz bonito. Então, valeu galera. Falou e até a próxima. Fui. Galera. Esquece essa parada de hack, mano. Isso aí não existe, mano. Isso aí não existe. Só eu que uso esse caralho. Porra. Então, valeu. Falou e até a próxima. Fui. E aí